Apareciste na minha vida sem contar Quando o coração já tinha desistido Entreguei-te tudo o que tinha para dar O que sobrava de um coração ferido Eu prometo nunca te deixar sozinha Eu prometo ser o teu porto de abrigo Eu prometo que farei de ti o sol Que ilumina o meu céu E para sempre serei teu Eu prometo Nunca fui alguém com sorte no amor E o meu coração vivia bem assim Mas contigo sei que vivo algo maior Uma história que promete não ter fim Eu prometo nunca te deixar sozinha Eu prometo ser o teu porto de abrigo Eu prometo que farei de ti o sol Que ilumina o meu céu E para sempre serei teu Eu prometo Passa o tempo que passas E até um dia a força me faltar Eu prometo Que o meu coração é teu Para sempre será teu Seja na terra ou no céu Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Nunca te deixar sozinha Eu prometo Ser o teu porto de abrigo Ser o teu porto de abrigo Eu prometo Ser o teu porto de abrigo Que farei de ti o sol Que ilumina o meu céu E para sempre serei teu Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Eu prometo Fiquei Fiquei tão louco por ti Nunca imaginei Nunca imaginei Essa tua pele morena E os teus lábios de seda Acordaram em mim O que nunca senti Por onde eu vou eu só Penso em ti Quero te beijar Nos teus braços poder acordar Por onde eu vou eu só Penso em ti Quero acreditar Que os dois juntos Vamos caminhar E poder viver O nosso grande amor Um sonho sem fim Por ti Por ti eu me apaixonei Minha vida te entreguei Meu anjo de luz Meu anjo de luz Sol que me conduz És minha noite Meu dia Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Por onde eu vou eu só Penso em ti Quero acreditar Que os dois juntos vamos caminhar E poder viver o nosso grande amor Um sonho sem fim Um sonho sem fim Por onde eu vou eu só Penso em ti, quero-te beijar Nos teus braços poder acordar Por onde eu vou eu só Penso em ti, quero acreditar Que os dois juntos vamos caminhar E poder viver o nosso grande amor Um sonho sem fim Um sonho sem fim Os deuses criaram dia A mais linda maravilha Eu cruzei o seu caminho E desde então eu já só vivo Para lhe dar o meu carinho O sabor da sua pele Cheira a rosa sábia mel Com os olhos dela Minha vida é bela Se não existe um céu Ela já mudou Eu entrego tudo Isto e outro mundo Eu dou-lhe tudo de mim O amor é assim O que dizem de mim Eu não sei nem quero saber Quem nunca amou assim Não consegue entender E quando a noite cai Quando o sono não me trai A guitarra chora por ela Por um jantar à luz da vela E um final a cinderela O sabor da sua pele Cheira a rosa sábia mel Com os olhos dela Minha vida é bela Se não existe um céu Ela já é modelo Eu entrego tudo Isto e outro mundo Eu dou-lhe tudo de mim O amor é assim O que dizem de mim Eu não sei nem quero saber Quem nunca amou assim Não consegue entender Com os olhos dela Minha vida é bela Se não existe um céu Ela já mudou Eu entrego tudo Isto e outro mundo Eu dou-lhe tudo de mim O amor é assim Eu prometi que te levava um dia Para onde ninguém foi Que deixaria para trás Uma vida de rotina sem sabor E se eu dissesse que o dia chegou Que arrancámos esta noite Só precisas de água e amor Para escolher a nossa rota Tu e eu Vamos até ao fim do mundo Damos a volta num segundo Não precisamos de voltar Tu e eu Se se lembrarem de quem somos Já saberão para onde fomos Ser felizes sem voltar A noite chega para todos um dia E um dia chegará Quero poder recordar uma vida Em que o tempo eu não vi passar Alguns dirão que andar sem destino É fugir do que se tem Mas eu já sei que andando contigo O melhor ainda vai Tu e eu Vamos até ao fim do mundo Damos a volta num segundo Damos a volta num segundo Não precisamos de voltar Tu e eu Se se lembrarem de quem somos Já saberão para onde fomos Ser felizes sem voltar Tu e eu Tu e eu Tu e eu Tu e eu Vamos até ao fim do mundo Vamos até ao fim do mundo Vamos até ao fim do mundo Damos a volta num segundo Não precisamos de voltar Tu e eu Se se lembrarem de quem somos Já saberão para onde fomos Ser felizes sem voltar Tu e eu Não há nada a dizer Tanto tempo passou Desde a palavra verdade Que em nada mudou Acordámos um dia O amor a adiar Para fingir que a idade Algo iria mudar Se é tão evidente Para que fingir Se o tempo nada mudou O corpo não mente Sabe bem sentir Que o tempo nada mudou Já lá vão uns anos Que espero aqui por ti Não vou perder mais tempo Não vou perder mais tempo Porque o tempo tem um fim Já lá vão uns anos Que procuro por ti Eu quero a minha mão colada Tu até ao fim Tu és a mulher para mim E sempre foi assim Já sabia Já sabia 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 Tu és a mulher para mim E sempre foi assim Já sabia 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 Yeah A promessa que eu fiz Sem nunca te dizer Foi de ser infeliz Até um dia Te voltar a ter Não sou o melhor dos homens Mas contigo sou o homem melhor Sem ti O que será de mim Se é tão evidente Para que fingir Se o tempo nada mudou O corpo não mente Sabe bem sentir Que o tempo nada mudou Já lá vão uns anos Que espero aqui por ti Não vou perder mais tempo Porque o tempo tem um fim Já lá vão uns anos Que procuro por ti Eu quero a minha mão colada Tu até ao fim Tu és a mulher para mim E sempre foi assim Já sabia 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 Tu és a mulher para mim E sempre foi assim Já sabia 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 Já lá vão uns anos Que espero aqui por ti Não vou perder mais tempo Porque o tempo tem um fim Já lá vão uns anos Que procuro por ti Eu quero a minha mão colada Tu até ao fim Já lá vão uns anos Que espero aqui por ti Não vou perder mais tempo Porque o tempo tem um fim Já lá vão uns anos Que procuro por ti Eu quero a minha mão colada Tu até ao fim Eu já soube Que deixaste alguém entrar na tua vida A quem disseste que para ti Foi uma ferida Mas no fundo Tu bem sabes Que o teu coração Só foi feliz comigo Que para ti ele nunca será mais que amigo Tu bem sabes Ainda estou aqui Eu não deixei meu coração saber Que te perdi E ele agora não aguenta mais viver sem ti Por isso eu preciso que voltes para mim E sei que tu também Que inventas a quem quer ouvir Que ficas bem Mas não precisas mais fugir A voz do coração O teu olhar já não consegue disfarçar Algum dia Vais entender que falta algo à tua vida E que não sentirás por ele o que sentias Sabes bem Ainda estou aqui Ainda estou aqui Eu não deixei meu coração saber Que te perdi E ele agora não aguenta mais viver sem ti Por isso eu preciso que voltes para mim E sei que tu também Que inventas a quem quer ouvir Que ficas bem Que ficas bem Mas não precisas mais fugir A voz do coração O teu olhar já não consegue disfarçar E para que fingir E para que fingir Não penses mais A minha porta está aberta E o coração também Não percas tempo O teu olhar não mente Só quer ser feliz Só quer ser feliz Ainda estou aqui Ainda estou aqui Eu não deixei meu coração saber Que te perdi E ele agora não aguenta mais viver sem ti Por isso eu preciso que voltes para mim E sei que tu também Que inventas a quem quer ouvir Que ficas bem Mas não precisas mais fugir A voz do coração O teu olhar já não consegue disfarçar Ainda estou aqui Tento procurar Para encontrar O verdadeiro amor Que só tu sabes dar És a paixão És a benção Que Deus me deu Descobri o amor Em ti Dou a minha vida Por ti Vivo um sonho Desde o primeiro dia Que te conheci Hoje sei que és só tu Meu amor A luz que me ilumina A cada sol pôr Aquela que deu razão ao meu viver Que me guia e ajuda-me a vencer Sei que és tu Minha rainha Sei que és só tu O meu caminho A mulher que por mim deve ser guerreira Eu prometo te amar a vida inteira Uma vida inteira Nos teus braços Nos teus braços sei Vamos ser felizes Vamos ser felizes Minha rainha Minha rainha Minha rainha Sei que és só tu O meu caminho A mulher que por mim A mulher que por mim deve ser guerreira Eu prometo te amar a vida inteira Uma vida inteira Hoje sei que és só tu Tu A mulher que por mim deve ser guerreira Eu prometo te amar a vida inteira Uma vida inteira Uma vida inteira Sonho contigo noite e dia És a minha história mais linda de amor Sonho a qualquer hora Mas contigo a teu lado sou o navio no rio Douro Sonho contigo sem parar És a minha luz O meu porto de abrigo Foi Deus que te enviou para me amar Um anjo que ilumina sempre o meu caminho Sonho contigo Sonho contigo És minha magia Minha alma Minha vida Sonho contigo Sonho contigo És minha paixão Minha estrela mais brilha Sonho contigo És minha magia Minha alma Minha vida Sonho contigo Sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais linda Quero abraçar-te eternamente Me envolver e me perder em teus braços Quero amar-te loucamente E acabar a minha vida a teu lado Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais linda Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais milhão Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais milhão Sonho contigo, sonho contigo És minha magia, minha alma, minha vida Sonho contigo, sonho contigo És minha paixão, minha estrela mais brilhão Sonho contigo O céu ganhou mais um anjinho, mais uma borboleta Ficaram teus sonhos de menina e uma dor dentro do peito Se minha vida é para seguir, teus sonhos vamos cumprir Voltar a ver o teu sorriso no rosto de meninos E assim partiste, deixaste aqui, corações feridos Teu rosto e olhar, podes acreditar Não serão esquecidos De onde tu estás, sempre brilharás Como a estrela mais linda Agora anjinho, para sempre serás Nossa estrelinha O som Da tua felicidade Esse teu jeito de amar Vão deixar Uma eterna saudade E um vazio em teu lugar A tua alegria de viver E o doce som da tua voz Jamais nos vamos esquecer Para sempre está gravado em nós E assim partiste E assim partiste Deixaste aqui Corações feridos Teu rosto e olhar Teu rosto e olhar Podes acreditar Podes acreditar Como a estrela mais linda Como a estrela mais linda Agora anjinho Para sempre serás Nossa astrolinha De onde tu estás De onde tu estás Sempre brilharás Como a estrela mais linda Agora anjinho Agora anjinho Para sempre serás Nossa astrolinha koll scheduling Oh Ah 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 Legenda Adriana Zanotto